Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteiras tem a satisfação de receber o professor Alan de Mello. Seja bem-vindo, professor Alan. Muito obrigado, Pedro Paulo. O Alan tem formação em engenharia ambiental pela Unesp, depois seguiu no mestrado de doutoramento, fez doutoramento aqui em ambiente de sociedade na Unicamp e é um grande estudioso em geral de questões ambientais, mas mais especialmente dos riscos ligados às mudanças climáticas. E é um tema da mais alta atualidade porque temos visto esses eventos de variabilidade climática, quer dizer, muita chuva, muita seca. Então temos visto uma série de manifestações dessas mudanças climáticas. Então eu gostaria de começar perguntando, professor, justamente sobre essa própria questão da mudança climática, porque há muitos céticos no mundo em geral e mesmo no Brasil de que se haveria mudança climática. Então eu pergunto isso. Primeiro, o que o senhor falasse um pouco sobre as mudanças climáticas e o que caracterizaria em termos práticos para o nosso público? Bom, obrigado pela questão. Então, para começar a elucidar esse assunto, eu vou tratar um pouco, contar como é que foi a experiência dessa pesquisa tratando das mudanças climáticas. Em princípio, a gente se propôs a fazer uma análise sobre os riscos relacionados a escorregamentos, inundações e recalques do solo e erosão costeira e as situações de vulnerabilidade. As mudanças climáticas entram como pano de fundo da nossa discussão. Realmente é muito questionado, inclusive nos últimos, depois dos relatórios do IPCC, e nós não entramos na seara da discussão qual que é a principal causa. A gente começou a olhar se estão acontecendo os eventos, por exemplo, na região serrana, com mais frequência, o que nós temos que fazer para nos enfrentar esse tipo de risco e essas vulnerabilidades, independente se é causa das atividades humanas ou não. Então, foi dessa forma que nós tratamos as mudanças climáticas. Nós fizemos uma análise, vimos algumas situações, alguns problemas relacionados a ocupações em costas, e, na verdade, o que a gente nota é que as mudanças climáticas trazem uma oportunidade, ou emedem, aqueles problemas antigos que a gente tem verificado nas cidades. Ocupações regulares, ocupações de APPs, são ocupações ambientais regulares. Então, é nesse contexto que a gente tratou o tema das mudanças climáticas. Quer dizer, bom, o fato é que, independente de causas humanas ou outras, tem se constatado um aumento da variabilidade no clima e em tudo, de tal maneira que, por exemplo, nas encostas há fenômenos de extrema chuva, e aí, portanto, deslizamento e assim por diante. Quer dizer, acho que essa é a primeira observação, professor. A segunda, que aí já encaminho para uma pergunta, é, digamos assim, dos aspectos, dos desafios de uma questão social, no fundo, porque, e aí eu pergunto na sua pesquisa empírica e também em termos mais gerais no Brasil, quer dizer, como nós vamos lidar, podemos lidar com isso, porque estamos falando de uma questão social. As pessoas que ocuparam fundos de vale, onde há enchentes, ou então as encostas, são pessoas que não tiveram condições, por uma série de motivos, de ter habitação em outros ambientes mais controlados. Então, eu perguntaria para o professor, a primeira questão é, quer dizer, como é uma situação que, ao mesmo tempo, é social, quer dizer, como o professor falou, histórica, né? Bom, vou dar um exemplo também de que nós tratamos na pesquisa. Nós usamos duas abordagens, e foi baseado em trabalho de uma pesquisadora do Centro de Pesquisa da Noruega, que é a Karen O'Brien. E o que ela diz? Ela diz dois tipos de abordagem que têm tratamentos diferentes, discursos diferentes. Um é a vulnerabilidade pensada como um resultado, ou seja, a gente parte dos dados biofísicos, escorregamentos, a vegetação e etc., e com base numa sobreposição com dados sociodemográficos, a gente identifica hotspots, situações prioritárias onde acontece sempre esse tipo de problema. Uma outra abordagem que ela trata... Quer dizer, é até um mapeamento das áreas de risco. O produto final é uma cartografia temática de risco, né? Só que é uma cartografia que tem que levar em consideração uma série de fatores, que não são simples, são complexos. Não é só a chuva, por exemplo, é a mais série de questões. Mas uma outra abordagem que ela traz, e que a gente também bebeu dessa discussão, é a questão da vulnerabilidade contextual. Ou seja, é das relações, do comportamento, das percepções de risco. Então nós usamos também um survey, quer dizer, uma metodologia bem diferente de técnicas de análise espacial, mas então a gente foi a campo, entrevistou 900 pessoas que vivem nessas áreas e a gente usou uma abordagem um pouco diferente. Inicialmente a gente pensou em contratar uma empresa para nos fazer essa aplicação de questionários, só que o orçamento era tão alto e viável que no final das contas a gente fez por um custo mais baixo e nós recrutamos pessoas que vivem nessas áreas. Capacitamos, fizemos um treinamento e aplicamos. Isso foi muito importante. Por quê? Porque as pessoas começaram a notar que elas podem ser protagonistas. Ou seja, elas têm alguma responsabilidade. E basta ter algum eixo norteador para executar. No final da aplicação dos questionários, esses entrevistadores sentiram parte daquilo, desse processo. E se sentiram engajados, ou seja, para dar soluções, ainda que sejam incipientes. Então a gente usou esses dois tipos de abordagem para discutir a vulnerabilidade como um processo. Um processo que varia no tempo, varia multiscalar, na escala espacial também. E a gente encontrou uma série de lacunas ainda. Mas a gente considerou uma discussão interessante nesse sentido, porque onde a gente cobria, onde havia lacunas em uma determinada abordagem, a gente poderia contextualizá-las. Então acho que foi mais ou menos nesse... A pergunta que Pedro Paulo me fez foi... É, justamente porque a questão que me parece, com essa resposta aqui, esse exemplo que você deu, levou a um ponto que gostaria que refletisse um pouco sobre o assunto, que é a questão do envolvimento da população. Porque justamente o que acontece é que, disse que, até por uma circunstância, no caso, pelo custo de fazer uma pesquisa, mas na verdade o survey, a pesquisa, mas depois, ao envolverem as pessoas, elas começaram a sentir, a senhorar-se, digamos assim, da sua própria vida. Então eu pergunto, com a sua experiência, tanto aqui no Brasil, quanto no litoral norte do estado de São Paulo, mas eu diria até por literatura, eu perguntaria assim, quais os desafios de você conseguir fazer com que a população, de um determinado local de risco, ela passe a fazer parte das decisões. Porque a gente vê, recentemente mesmo, foi implantado um sistema, no Rio de Janeiro, de avisos por sirene, justamente sobre deslizamentos. Então, mas para que isso funcione, você precisa ter, na verdade, um alto nível de conscientização das pessoas, de participação. Não é uma coisa técnica apenas. Então eu gostaria de ouvir um pouco como vê essa questão. É, finalizado, quase nos finais dessa pesquisa, a gente notou a importância, de fato, de a gente trabalhar em fazer atividades prospectivas, de planejamento, ou de envolvimento e engajamento da população. Menos do que tem sido feito com as defesas civis, não estou fazendo nenhum julgamento sobre isso, mas até aos últimos anos, a gente tem tratado no pós-desastres, e menos na prevenção. E na prevenção, voltando à questão que o senhor me coloca, é que são três... Bom, eu vou começar a citar alguns fatores. Por exemplo, na área onde a gente analisou, em 67 aconteceu aquele desastre, que ficou conhecido lá em Caraguá, da catástrofe de 67. Mas aconteceu uma série de outros momentos ali. Mas, ali em específico, nós falamos com uma pessoa que viveu esse momento. Então, ou seja, mais de 30 anos depois, ela continua naquele lugar. E ela tem uma situação de vínculo com o espaço onde ela vive, seja por causa do trabalho e etc. Só que aquilo ficou na memória, mas aquilo... A percepção dela de que é importante esse evento não fez com que ela reagisse ao enfrentamento. Então, o que nós pensamos, inclusive isso é uma proposta de pós-doutoramento, é que nós podemos fazer algumas atividades que possam trazer essa população para serem os protagonistas dos problemas. O senhor citou as sirenes para trazer o invejamento, mas tem... Além das sirenes, também tem o Centro de Alerta e Monitoramento a Desastres Naturais, que é em São José dos Campos. Foi criado em 2011, em nível nacional. E eles têm um projeto que são os pluviômetros nas comunidades. Ou seja, eles instalam os pluviômetros onde as comunidades são os embaixadores dessa... Eles mesmos vão controlando. Perfeito. O que é um desafio. Um desafio porque você precisa capacitar, você precisa orientar e etc. Mas acho que tem algumas iniciativas que estão acontecendo aos passos lentos em relação ao que tem sido feito lá fora, como no Japão e etc. Mas são alguns exemplos que a gente pode trazer como muito positivos. É porque a questão também que eu vejo em termos dessa atuação com as comunidades, porque muitas vezes essas ocupações elas são ilegais do ponto de vista formal. São em áreas que não têm estatuto legal reconhecido. As pessoas não têm título de propriedade. Então, isso é um problema adicional para você envolver populações em políticas participativas nas quais, inclusive, as pessoas têm receio, às vezes, de serem expropriadas. sempre que eu faço trabalho de campo, muitas vezes no trabalho de campo você encontra resistência, porque as pessoas consideram que você vai fazer parte de uma política de Estado que vai desalojá-las. O que, às vezes, inclusive, ocorreu no passado, principalmente, na época de 1964 a 1985, nos militares, muitas vezes, isso ocorreu mesmo. Então, nesse âmbito que eu estou falando, nessa questão, eu perguntaria para o professor como políticas se podem fazer para quebrar essa desconfiança. É. Pensando em instrumentos legais, em 2012, teve a Lei de Proteção de Defesa Civil em nível nacional. E ela trata de vários assuntos relacionados ao planejamento de forma setorial integrada. Assunto que a gente discute há muito tempo, mas tem um aparato legal para se discutir isso. O que me parece é que falta ainda, ainda falta um diálogo, uma conversa, uns trabalhos integrados, de fato, com a academia, envolvendo a população, mesmo que não seja a função total da academia promover isso, mas ela tem que estar articulada, então, com as políticas públicas. E, no caso, o que eu estou mencionando é a de proteção e defesa civil. e ela conversa também com as políticas estaduais. Ou seja, para tratar dessa questão da terra, da questão de propriedade da terra, elas têm que estar amarradas de alguma forma. Eu não tenho a solução, não sei, mas eu arrisco dizer que a gente tem que ainda insistir em tentar fazer essa ponte, essa ligação entre a academia, o conhecimento científico, a sociedade e as políticas públicas. E uma maneira pode ser em editais ou em projetos de pesquisas que abranjam essa necessidade. É assim que eu vislumbro. E no caso das regiões de ocupação, principalmente ligadas a áreas de risco de deslizamento de terras, que são muito comuns em diversos locais, pela própria característica do nosso território. Eu perguntaria para o professor se não há também uma falta de políticas públicas que permitissem uma ocupação mais ordenada desse espaço, mesmo que... Porque há, inclusive, o De Soto, que é um economista peruano, que defende justamente que seja dada propriedade para essas pessoas nessas comunidades, sejam nas beiras de rio, sejam nas encostas, porque se elas tiverem o título de propriedade, elas poderão ter um comportamento em relação a esse ambiente que é o do proprietário. E que eles... Essa é uma teoria, é uma teoria, é uma teoria, não é uma proposta, eu não sei como o professor encararia, mas independente disso, dessa proposta específica, é essa questão de como fazer com que as pessoas se sintam seguras o suficiente, se sintam partícipes, porque elas sabem também que se abandonam, se fazem qualquer tipo de desprendimento do local, elas acorrem o risco, inclusive, de serem despropriadas. É, nesse sentido, eu, a minha percepção dessa temática é que é assim que nós temos feito. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tem re-urbanizado as favelas, e as favelas, coincidentemente ou não, não é por acaso, estão nessas situações de risco de deslizamento ou estão nas áreas de encostas, de... Fundos de vale. É, planos de inundação. E o que tem sido feito, porque a questão é que a gente gera passivo ao longo do tempo, ou seja, essas pessoas estão lá sem ligação de esgoto, sem pavimentação, e quando chove nessas situações, ela acumula, ela fica um impacto cumulativo ali. e para evitar essa situação, como são muitas pessoas que estão ocupadas, assim que a gente tem feito, pelo menos, não só no Rio de Janeiro, mas também em outros locais, levar as condições necessárias do ponto de vista urbanístico para que ele se aproprie do espaço. Agora, em relação à referência que o senhor menciona, acho que pode ser um caminho, realmente, você dar essa possibilidade deles terem o título da propriedade, mas acho que tem que vir por trás uma série de... de outras... de outras situações para que isso não seja muito vago, muito aberto. É, verdade. Olha, professor Allan Temerlo, eu gostaria de agradecer muito a sua participação no programa, porque esse tema, ele é cada vez mais agudo. Nós enfrentamos no dia a dia e vemos cada vez mais nos meios de comunicação os efeitos desses eventos extremos que estamos testemunhando. Então, tenho certeza que o público ficou muito mais bem informado. Eu gostaria de agradecer muito a sua participação no programa. Eu que agradeço o convite. Eu lembro a todos que este programa Diálogos Sem Fronteiras, como todos os outros, estão disponíveis no site da RTV, também no canal YouTube da RTV Unicamp e, com isso, eu convido a todos ao próximo programa Diálogos Sem Fronteiras.